Fala galerinha do YouTube, Cristiano na área com mais um vídeo para o canal Minutos da Construção Sejam muito bem-vindos ao meu canal Pessoal, se vocês pensam em fazer um pilar redondo na sua casa, então você está no lugar certo Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um pilar redondo Então pessoal, vamos fazer um pilar que caiba nessa manilha aqui Então essa manilha aqui vamos usar para fazer o nosso pilar Bora lá mostrar como fazer os estribos e amarrar essa ferragem então E aí 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 E aí